Olá, boa tarde, nem todo dia é dia de passear. Meu nome é Ana, esse aqui é o senhor cozinheiro. Explorado. Se você é explorado, faça assim, Luiz. E estamos fazendo um vídeo aqui, em continuação aqui de entroncamento. Iamos para a Vila Nova da Barquinha. Aí o senhor Luiz pegou e foi ligar o carro e... Entenderam, né? Então aí como o carro fez, ligamos para o seguro, o seguro fez pegar o carro e na rua das... No tranco, não botou em cima. Ele não revocou, ele só revocou. Ele deu o cabo de aço assim e... Cabo de força. E foi. E foi. Aí a gente veio para a rua das oficinas em entroncamento e estamos aqui na do senhor Chico. Achamos três ótimas oficinas aqui na região. Duas não tinham espaço por causa... Estão com muito serviço e não tem espaço físico, porque a caravana é grande. E o seu Chico tem um espaço físico e... E está nos atendendo muito bem. Muito. Então, obrigado por enquanto. E agora... Eu sei que um é Chico, o outro é o... Isso é o Alto Ivan. Alto Ivan e... E tem o Amaral também, nos ligou para o dono, perguntou como é que fazia. Se precisasse da peça para um outro dia, a gente tem que dormir na autocaravana, né? Sim. Então, ela também ligou, deu toda atenção, pediu desculpa por não poder nos atender e aí nos liberou aqui para essas duas, aonde o seu Ivan também falou, né? Sim. Estando em entroncamento, pode, se precisar, que não precise, mas se precisar... Tomara que não precise, mas se precisar... Aqui encontra soluções. Aqui encontra soluções. É. Nesses nomes que a gente falou. Ivan, Chico e Amaral. Ivan e Amaral. Esses três. Então, toca a vinheta e vamos aqui aguardar como que vai ser o procedimento. Yuhang. 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 Já está na hora do almoço. Nessa época, está dando 36, 37 graus. Está quente. Estamos no outono, mas está quente. Então, aqui temos a nossa... Cão de rua. Cão de caça, cão de rua, tomando conta. Com a joelha em pé, ninguém passa aqui. Ninguém passa, ó. E assim a gente vai aguardando, não temos pressa. O carro desligou, depois do Ñê Ñê, aí quando pegou, desligou e ele, ó... E depois desligou e ligou. E ligou rapidamente, sem fazer... E agora é um trechinho só de uma suposta teoria. Vocês vamos conhecer a teoria do senhor Luiz Carlos. Vai. Mais aqui. Teoricamente falando... Supostamente. Teoricamente falando. Supostamente, sem entender o mecânico. Vai. Anda ligeiro. Onde é que é o... Não, eu quero aqui. Olha que arranque. Tá. O arranque é lá. Aquela peça lá. Então, ele faz aquela engrenagem de pegar, né? Da pegada. Não, com a mão. Como você tava me explicando, querendo me dar aula ali. Vai. Aí... As duas mãos. E tava... Tipo... Pesado. Então, trancado. Com o puxão, os virabrequim, deve ter soltado alguma coisa que aí ficou mais solto o arranque. Mas, para não ter mais esse problema, arranca fora e bota novo. Quando tiver algum problema de alguma coisa que fique fazendo... Você arranca fora e bota novo. Tem coisa que faz rei, rei, rei. Tem que ter juiz pra... Agora... O próximo trecho é do especialista. Porque esse especialista aí tá complicado pro povo. Bom dia! Ainda estamos no espaço da... Dormimos aqui no espaço da oficina. E temos, então, uma continuação. E o Luiz acorda de madrugada várias vezes. Porque o ser, no meio da noite, resolve fazer um monte de xixi. Então, aí ele tá ali. Agora acordou de madrugada, porque a peça vai chegar... É, a Nina tá falando que faz xixi, não é? É, a Nina. Então, ele acorda pra levar a Nina. É, tu já falou isso. Tu falou que ele faz xixi... Eu mostrei a Nina. Entenderam, né? Eu mostrei a Nina. Ele levanta pra carregar a Nina. Pra levar pra rua. Pra fazer xixi. Porque ela não faz mais. Não levanta mais. E também não faz nas calças. Então... Nós temos aqui uma teoria. Porque nós moramos na autocaravana. Então, a gente tenta sempre preservar que as peças estejam sempre em bons estados. Ela já tem um tempo de uso. Né? E ali na frente, pra resolver o problema desse barulho. E que a autocaravana, quando gira a chave, fica fazendo... E aí, fez que nem criança pequena, que não come pudim, mas na visita come pudim. Aí, na frente do mecânico, a chave faz... Tup! Tup! Pé que é uma maravilha. Mas, como a gente vai viajar pra outros lugares. Estamos numa oficina de confiança. Então, nós resolvemos... Mesmo que ele tenha dito que pode não ser a peça. Nós optamos por trocar. São quatro motivos. As outras três, a gente sabe que tá bem. Então, aquela lá, a gente vai trocar. Nome? Motor de arranque? Motor de partida? Motor. Motor. Vamos... Optamos... Opção? Nossa. Então, se após todas essas peças estiverem trocadas e o problema permanecer. A gente sabe, com certeza, que não tem nada a ver com a oficina. Porque ela deixou bem claro. Pode ser e pode não ser. Pode ser e pode não ser. Mas, repetindo, nós moramos na autocarovana e optamos por ter sempre materiais já trocando. E trocando conforme a disponibilidade também. É o caixa três, o caixa quatro. Então, estamos agora esperando a peça chegar. Olha lá o que a gente achou num china bonitinho, né? A arara. Então, é isso. Acompanhe a gente aí no nosso dia de oficina, né? E curta, compartilhe. E se alguém tiver por aqui, interesse em saber os lugares onde estamos passando. Então, ficamos com... Motor. Motor. De arranque novo. Motor de arranque novo. Pega que é um melzinho na chupeta. Que não pode. As pessoas disseram pra nós que era... Normal assim mesmo. Que era normal da marca. E agora a gente veio. Então, chegou. Ele vai fazer a comida. Ó. Vai fazer comida. Ó. Olha lá, olha lá. Olha pra lá, ó. Olha lá, ó. Um rio. Não, olha lá. Um restaurante. Ele vai fazer a comida. E estamos em Vila Nova da Barquinha. É o nosso vídeo de hoje. Enfim. Já fez a manutenção. Tchau. 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 Tchau.